Olha só gente, eu acho que mais ou menos um mês atrás eu fiz o vídeo que cada comentário era um centavo doado pra caridade. Com isso a gente conseguiu arrecadar uma grana bem legal, gente. Eu tava procurando alguma ONG ou qualquer coisa parecida assim pra fazer a doação. Com isso eu lembrei de algo que eu já tinha visto no meu Twitter e que era algo chamado Alimentando Necessidades. Basicamente é um projeto social que dizia que a cada oito reais uma marmita é feita e entregue pra um morador de rua. E eu só conheci esse projeto aí por conta que ele sempre fazia algumas publicações que eram realmente muito chamativas, sabe? Era basicamente impossível não ver. Com histórias bem mirabolantes e pesadas, mano, que sempre viralizavam. E eu não sei o que eu pensei naquele momento, mano, mas eu tive um sentimento de que realmente eu não tinha que doar pra esse projeto. E sim procurar outro e tal, e beleza. No fim eu encontrei o Amigos do Bem, cara, e mandei toda a doação pra eles. E na moral que isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mano, porque hoje em dia o tal projeto Alimentando Necessidades. Pessoal tá literalmente o cara sendo investigado pela polícia civil por suposto e ser leonato. Parece que supostamente milhares de pessoas foram enganadas e a história é simplesmente muito absurda. Na teoria, o grupo era coordenado por duas meninas, que era a Tainara e a Duda. Até que surgiu um expose dizendo que essa Tainara aí na verdade não existia. E assim começou toda a investigação, sabe? A única foto que citei na Tainara, pessoal, é essa aqui. Peraí, impressão minha ou ela é muito parecida com a outra menina? Isso é tão ridículo, mano, que se torna engraçado. Mas saber que ela inventou uma pessoa, mano, inventou até histórias de abuso mesmo pra conseguir doações pra um projeto social que é fake, não é verdade? Isso é loucura, mano, e a gente tem que falar sobre. Blaze, olha só que chegou a pessoa maravilhosa patrocinadora e como sempre eu tô aqui no Crash. Entretanto, pessoal, aviso de mais 18 online porque a Blaze não aceita ninguém com menos de 18 anos. Pode pular o anúncio e lá assistir o vídeo feliz da vida. Antes de me dar teu like aí, tamo junto. Hoje eu tô pelo risco, mano, então eu quero ficar rico aqui e vou botar 3 mil no Crash. Será que vai dar errado, mano? Eu não sei, mas vale lembrar a cara que não põe teu dinheiro suado dentro da Blaze. É aposta, diversão, realmente loucura. Pode crashar no 1.0, mano, e tu perder tudo como foi agora aqui várias vezes seguidas. Mas o meu objetivo era botar 3 mil reais e tirar rapidão o cara pra ter um lucro e realmente vazar. Eu botei, mano, o gráfico começou a subir e eu tava com muito medo querendo tirar logo. Mas então chegou no multiplicador de 2 e realmente tirei, fazendo um lucro bem legalzinho. Quer dizer, absurdo, né? Se tu quer se divertir, clica em depositar e usando meu código Utopia tu vai ser a pessoa mais feliz do mundo, cara, porque ganha um bônus de até mil reais. Tirando um monte de outras vantagens. Eu te recomendo, obviamente, mano, usar piques ou cartão de crédito porque entra na mesma hora. E vocês podem jogar tanto pelo computador ou pelo celular e aproveitar mesmo o sorteio semanal de 1 milhão de reais que já tá quase acabando. Pra participar, mano, é muito simples. A cada mil reais apostados dentro da Blaze tu ganha uma entrada. Não perde essa oportunidade, mano, e boa sorte. Tamo junto, Blaze, agora bora pro vídeo. Eu acho que é justo a gente começar realmente mostrando o expose de pessoal e depois partir pras outras coisas. É o seguinte, surgiu esse texto aqui na internet que a partir dele começou a investigação. Ele falava sobre um tweet da tal Taynara que tinha viralizado muito. E esse tweet aí é contando uma história de um abuso que ela sofreu e no final da thread ela meio que divulga o projeto social ali. Só que hoje em dia a gente sabe que certamente, cara, essa história é falsa, né? O que chamou também bastante atenção que o perfil da Taynara que criou a thread e tudo mais não tem muitas informações sobre a própria Taynara. Desde que ele foi criado em outubro de 2021 e parece mais como um divulgador do projeto, assim, do que realmente um perfil pessoal. Esse perfil aí sempre dava muito like e também retweet no perfil da melhor amiga lá, a Duda. Que no caso é na teoria quem é as duas pessoas, os dois perfis. A primeira coisa que eles foram fazer pra descobrir se essa Taynara existia ou não foi procurar no perfil do Instagram do Alimentando Necessidade. Se o perfil do projeto seguir alguma Taynara, sabe? Porque logicamente se tu é dona ou codona de um projeto, eu acho que o perfil do projeto vai ter seguido no Instagram, né? É bem básico. Mas não, mesmo procurando por Taynara lá, Taynara Moto, o que for, não aparece nada. O perfil não segue nenhuma Taynara, o que com certeza mesmo já é estranho. A gente pode pensar que ela não tem Instagram e tá bom, mas eu acho que é meio raro um jovem assim, cara, não ter Instagram em 2022, sabe? E não só isso, cara, já que ela divulga bastante projeto no Twitter, por que que, sei lá, cara, ela não teria um Instagram pra divulgar ainda mais, sabe? Mas dá pra supor também que o projeto simplesmente não segue ela no Insta, pode acontecer, sei lá. Mas o perfil da Duda no Instagram também não seguia nenhuma Taynara. E também sempre a única pessoa que aparece nos vídeos, sabe, no TikTok e em tudo, é a Duda. Não existe nenhum vestígio realmente da Taynara Mota. Depois a pessoa ou o grupo ali, cara, que fez o expose de tentou buscar a Taynara Mota em uma base de dados do Estado. E o único nome parecido que acharam era uma Taynara com um I, e não com Y, e também Mota só com um T. Eles até entraram em contato pelo Whats com essa Taynara com I aí, mas obviamente não era ela. A foto do Twitter da tal Taynara, mano, era esse aqui, sabe? Em preto e branco, beleza. Mas então eles foram pesquisar essa foto, mano, pra ver se encontrava alguma coisa, e olha só. Realmente essa foto aí de uma tal de Larissa, mano, what the fuck? Ou seja, até então realmente não existia nenhuma mesmo Taynara Mota. Parece que é só um perfil criado assim, cara, pra divulgar histórias mirabolantes sobre o projeto. E que histórias são essas? Eu vou falar pra vocês algumas aqui, mas são várias, cara, e bem estranhas. Eu vou começar por essa aqui, que mostra realmente que geralmente as histórias eu acho que são todas fakes. Que na verdade foi feita pela Duda no Twitter dela. Que agora, inclusive, mano, tá até bloqueado pra quem não segue, olha só. O famoso quem não deve e não teme, né? Ela fez essa publicação aqui que uma pessoa chamou ela no WhatsApp. Essa pessoa, Josué, tava interessado ali em doar pra causa. Ela explicou como que funciona e tudo mais. E o cara falou que ia doar 50 conto, mano, olha que legal. Ela agradeceu e tal, e do nada ele falou isso aqui. Olha como eu tô latejando. Só mando nude que eu dou dinheiro pros mendigos. What the fuck, mano, que isso? E daí ela postou essa conversa no Twitter, cara, obviamente, pra converter em doações, sabe? Entretanto, mais tarde agora, a gente descobriu que provavelmente mesmo essa conversa aí é fake. Além de ser meio óbvio, né? Conversa nada a ver, mano. E conseguiu o ato da menina ali assim, eu acho que não é tão fácil. E a foto que o cara mandou, na verdade, mano, era uma foto da internet. E não realmente do Josué. Outra história que viralizou bastante foi sobre panelas. Só que quem postou agora foi a Tainara. Esse post tinha um pedido de desculpa. Segue o fio. Enviei 24 reais porque eram 3 marmitas e vocês ficam gastando quase 300 reais em panelas pra vocês. Quero meu dinheiro de volta. Basicamente, nessa thread, ela contou como que tava difícil cozinhar pra tantas pessoas. Na teoria, eles estavam ajudando 26 pessoas dando janta todas as noites pra eles. E daí elas precisavam comprar panelas maiores e melhores pra otimizar o tempo e também os gastos. Então elas gastaram 260 reais comprando as panelas. Mas, aparentemente, cara, por conta disso, 18 pessoas pediram as doações de voltas. O que não faz muito sentido, mas ela falou que devolveu 226 reais. E acontece que isso aí, obviamente, mano, viralizou porque realmente seria um absurdo, tá ligado? Alguém pedir a doação de volta. Só porque elas compraram panela que vai ajudar a cozinhar mais comida pra ajudar mais pessoas. E o resultado ali, cara, deve ter viralizado muita gente mesmo doou. Tem comprovante ali embaixo, mano, de 500 reais que mandaram, sabe? De 250. Muita, muita, muita gente doou muito dinheiro. O que seria muito legal, cara. Muito lindo se realmente o dinheiro tivesse indo pro propósito que deveria estar indo. E depois de sair o expose de todo mundo começou a cobrar a Tainara, sabe? E a Duda? Até que finalmente, então, elas decidiram se pronunciar, cara, e gravar um vídeo assim pra mostrar que são reais. E essa aqui, eu acho que foi a última gota que mostrou que, mano, tem coisa errada, não é possível, tá ligado? Primeiro, a Duda Polesa, esse é o nome dela, cara, gravou esse vídeo aqui. E também falou que às 21 horas do dia seguinte elas iriam abrir uma live pra mostrar que realmente não é golpe, sabe? Tirar as dúvidas. Antes disso acontecer, pessoal, a Tainara foi lá e mostrou o rostinho dela. E o vídeo que ela postou foi esse aqui. Que, inclusive, mano, hoje em dia tá apagado e vocês já vão entender o motivo. É muito ridículo, cara. Beleza, eu acho que vocês notaram alguma coisa, né? Alguma semelhança, assim, entre as duas meninas. É porque tão falando, mano, que é literalmente a mesma pessoa. A Tainara e a Duda, na verdade, são a mesma pessoa. Na verdade, a Tainara, cara, é a Duda disfarçada. Tá ligado aquele filme, mano, que o cara tem várias personalidades? Então, é basicamente isso. Podia ser Clube da Luta também. Meu Deus do céu, cara, que ridículo, mano. Nunca vi um negócio tão absurdo. Como que ela pensou que isso ia? Meu Deus, tá ligado. Se tu tem alguma dúvida que elas são iguais, mano. Na moral, o editor bota uma de cada lado aí e bora ver as semelhanças, mano. Eu simplesmente não consigo parar de rir porque é muito idiota, cara. Primeiramente, no vídeo ali dá pra ver que a Tainara tem alguns tricks que são exatamente iguais aos da Duda. Tipo, de mexer a cabeça enquanto fala e também, cara, tem um bem específico que eu não vi ninguém falando. Mas que, sério, dá pra ver muito? Que é basicamente os olhos ali. Além de ser, pô, mano, literalmente os mesmos olhos, olha isso. O jeito que ela abre os olhos, assim, pra cima, arregá-la. Como se estivesse, talvez, com medo, sabe? Dá pra ver que é igualzinho. Tem outra coisa que não dá pra mentir de jeito nenhum, cara, que é a cara dentária. Dá uma olhada nessa foto aqui, mano, do vídeo com mais qualidade. Só literalmente, cara, os mesmos dentes, sabe? Não tem como mentir. Tirando que, meu Deus, mano, quem vai gravar um vídeo que tá levando a exposed ali por não mostrar o rosto? Por não existir? E tu vai gravar com um monte de filtro, cara, até mesmo com a voz mudada, sabe? Eu diria que é algo muito irreal, mano. O que mais comprova é que o que eu tô falando, o cara, é realmente com razão. Que é a mesma pessoa, tá ligado? É que ela apagou esse vídeo aí depois. Outra coisa, mano, sabe aquela foto que tava no Twitter? Também ela deletou e botou outra no lugar. Realmente não era ela. Antes da gente ir, gente, pra tal live que ela iria fazer é o seguinte. Foi publicado também esse extrato aqui, cara, de quanto alimentando necessidades conseguiu arrecadar. E olha esse absurdo aqui. Total de entradas, 33 mil reais. Mas se vocês acham que é muito, cara, 33 mil reais pra alimentar 26 pessoas... Calma, esse extrato aí, gente, na verdade, é só de 1 de setembro até 25 de setembro. O quanto de dinheiro que deve ter sido doado antes disso, mano. Na moral, que eu não consigo nem imaginar, sabe? A somatória de tudo. Se só em um mês elas conseguiram 33 mil, mano, imagina só. E tá bom, desses 33 mil reais, cara, o que elas fizeram, por exemplo? Tem praticamente 27 mil reais de saída. Elas devem estar alimentando, sei lá, mano, um exército, não é possível. Se tu for pensar que 8 reais dá pra uma marmita... 33 mil reais daria, então, pra 4.125 marmitas. Ou seja, só esse valor aí, gente, que elas receberam nesse mês... 4 mil marmitas daria pra alimentar mais ou menos, cara, as 27 pessoas... Por praticamente 5 meses. Tirando ainda as entradas dos meses anteriores que não foi mostrado. Isso significa que, pô, o projeto tá indo muito bem, né? Bora ver, então, a live, gente, que ela disse que iria responder todas as questões. A live realmente aconteceu, gente, graças ao santo da internet. Ela foi gravada nesse perfil aqui, tá bom? Então, tamo junto aí, obrigado, mano. E se vocês acham que a Tainara apareceu na live pessoal, sim, ela realmente apareceu. Só que em versão de Duda ali, né? Vocês acreditam que a Duda, mano, falou ali pra todo mundo, cara, que a Tainara não apareceu... ...porque ela não respondeu as mensagens? Como se ela tivesse saltado fora do barco, sabe? O que não faz sentido nenhum, cara, por vários motivos. Se a Tainara realmente existisse... Ela sempre divulgava o projeto, o cara tava sempre ali. Por que que ela iria vazar, assim, do nada? Na verdade, isso é até mais visibilidade pro projeto, sabe? Mais chances de eu conseguir doação, tipo, nossa, eu sou real, doem. Depois, ela até postou uma print diante da conversa com a Tainara... ...que é, basicamente, ela chamando a Tainara e a Tainara não respondendo. Que coisa de maluco, mano, falando consigo mesmo. E ela também falou que não se dava muito bem com a Tainara. O que não faz sentido, mano, de novo. Porque até ontem a Tainara tava postando que tava na casa dela, cara, fazendo comida pra doar. Até ontem a Tainara tava pedindo doação. Até ontem tava tudo dando muito certo. Até o pessoal descobrir que a Tainara não existe. A própria foto do Whats dela deu uma personagem de uma série, mano. Que talvez seja mais um indício que, tipo, mano... ...nem no Whats tem voto 2, é sério? Ela comentou na live que dos 33 mil reais, 11 mil reais foram pra poupança do projeto. O que, é claro, mano. Será que eu vou ter que repetir de novo? Não faz sentido também. Deixar dinheiro na poupança, cara, tu tá literalmente perdendo dinheiro. Até porque no Nubank rende mais, sabe? Então, eu acho que é só uma desculpa mesmo pra justificar que o dinheiro não tá ali. Ela liberou esse Docs aqui também, cara, de prestação de contas. E o que é a prestação de contas? Vamos ver. Cara, é basicamente só um monte de notas, assim, que mostra que ela comprou no mercado. Pra mim, isso aí não é nada, sabe? Porque eu posso muito bem mostrar, gente, que eu fui no mercado aqui um milhão de vezes. Mas vocês nunca vão saber, cara, o que eu comprei e pra quê, sei lá, cara. Não faz sentido, não é comprovação de nada. Eu acho que realmente, talvez, seria uma comprovação se ela, sei lá, cara, tivesse fotos entregando comida pras pessoas. Mostrando o pessoal e tudo mais que recebe as comidas. Já que são 27 pessoas sempre, cara, todos os dias. Pô, não é possível que eu não tenha uma foto com eles, tá ligado? E ela também mostrou essa print aqui, cara, na comprovação que contradiz um pouco o que a Tainara falou no passado. Tainara, entre aspas, muitas aspas, né? Olha só, aqui tem quase 7 mil reais na conta, gente, no limite do cartão de crédito. Foi gasto quase 3 mil reais. Entretanto, ela disse naquelas publicações das panelas que elas não têm cartão de crédito. Então, como que agora surgiu um cartão, cara? É muito estranho, tá ligado? Mais uma coisa aí pra gente suspeitar, mano, mais uma mentira. Inclusive, mais uma coisa que não faz sentido, mano, são tantas que eu poderia ficar falando o dia inteiro. É que ela só tá prestando contas, mano, como eu falei, do dia 1 de setembro ao dia 25. Quer dizer que antes disso não teve doação nenhuma, é isso? Certamente, cara, teve doação, sim, e de valor muito alto. Mas, então, por que que ela não mostra? É incrível, mano, como podem achar que a gente é burro, tá ligado? O certo realmente seria deixar o extrato cara desde o começo do projeto. Ela falou que, aparentemente, segunda-feira vai ir um jornal na casa dela, alguma coisa assim. E que ela vai responder todas as dúvidas. Lembrando também, gente, que a polícia agora tá investigando e a coisa vai ficar séria. Mas, pra mim, já é muito claro. A Tainara, mano, com certeza mesmo não existe. Durante a live toda, mano, todo mundo ficava perguntando, sabe? Pergunta sobre a Tainara. Ela podia, pelo menos, mostrar uma foto com a Tainara. Porque, mano, se ela vai na casa dela sempre fazer comida, se é sócio do projeto, não é possível que ele não tenha uma fotinho, sabe? E não, ela nunca mostrou nada. E, na moral, que eu acho que isso não seria o maior problema, sabe? Imagina tu criar um perfil fake, assim, pra divulgar tua ONG. Mas essa ONG realmente ajuda as pessoas. Eu diria, mano, eu, pelo menos, sabe que tá tudo bem. Pode criar um monte de história falsa, mano, pra ganhar dinheiro. Desde que tu ajude realmente pessoas, é fato. É bem estranho, sim, cara, mas pelo menos tá ajudando. Entretanto, cara, como que a gente vai saber se, de fato, aí, essa dúvida tá ajudando alguém? Porque, até agora, gente, eu não vi prova nenhuma. Só prova contra ela. Pra vocês terem noção, mano, tem até foto editada que ela postou. Ela editou o prato de comida ali, mano, pra fingir que era outro. Isso aqui é muito baixo, mano. Talvez uma prova, mano, que realmente é golpe, cara, é que é sim. No lugar dela, sinceramente, eu falaria o seguinte. Sim, pessoal, eu inventei a Tainara ali, sabe? Mas foi por uma boa causa. Pra doarem. Eu tentaria arrecadar o máximo de doação, cara, pra continuar ajudando mais pessoas. Mas o que que ela faz, mano? Ela falou na live ali que, provavelmente, ela vai acabar com o projeto. E doar o restante do dinheiro que ficou com ela. Que, no caso, seria os 11 mil da poupança e 6 mil que tá no cartão. Só que, é claro, esses 17 mil aí, mano, que ela quer devolver. Na verdade, não faz sentido, porque é só desse mês. E os outros meses, mano, cadê o extrato? Deve ter muito mais dinheiro por trás, cara. Muito, muito, muito mais. E se não for golpe, mano, pra que acabar com o projeto, cara, que tá indo tão bem? Pra que mentir, cara, que tu é uma pessoa que não existe? Pra que gravar um vídeo com filtro, mano? Que loucura. É óbvio que isso aí, cara, não tá cheirando bem. Tirando que ela falou que também que ela tá viajando. Que essa live que ela fez aí, gente, foi com a família dela viajando. Eu fico me perguntando se realmente ela tá mentindo sobre isso ou não. Pra, sei lá, mano, arranjar uma pessoa chamada Tainara pra mentir no lugar dela, sei lá, sabe? Alguma coisa assim. Enfim, cara, nada faz muito sentido e isso tira muita credibilidade mesmo de pessoas que realmente tem ONGs. Ou projetos, cara, e querem ajudar as outras pessoas. Mas, cara, tentem pelo menos não pensar mal de todos os projetos, sabe? Não descredibilizem tudo mesmo sendo muito difícil. Eu doei lá pros amigos do bem, mano, ainda bem. E eu espero muito, cara, que esse valor que a gente gerou com aquele vídeo lá, cara, seja muito bem aproveitado ajudando pessoas. Não tenho medo de ajudar ninguém, mano, porque realmente é muito bom, sabe? E se vocês puderem fazer isso pessoalmente, eu acho que pelo menos é mais garantido, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, gente, é uma loucura esse caso. E é isso. Se inscreve aí, até a próxima aí. Tchau.